A Amazônia é o bioma que ocupa a maior área do território nacional, mas é a Mata Atlântica que predomina no maior número de municípios do país. Esses são dados apresentados pela publicação Bioma Predominante por Município para Fins Estatísticos, lançada em julho pelo IBGE. O geógrafo André Assunção, da Coordenação de Meio Ambiente do Instituto, comenta o estudo. Existem municípios que estão situados em mais de um bioma. A gente chama nessa publicação de municípios interbiomas. Por conta da existência desses municípios, a gente precisa definir qual critério usar para dizer se um município vai estar em um bioma ou outro, no caso da divulgação da estatística. O critério usado para definição do bioma predominante por município é o critério de maior área, é o critério mais simples. Segundo o IBGE, existem 963 municípios brasileiros considerados interbiomas. A maioria deles está em São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Apenas quatro municípios do país estão divididos em três biomas. São eles Piripá e Tremedal, na Bahia, São João do Paraíso, em Minas, e Cáceres, no Mato Grosso. A divulgação não trata de uma nova delimitação de biomas, e sim da adoção de um critério para fins estatísticos. Do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania. IBGE. Informação para a cidadania.